Como usar de maneira correta o glicosímetro AcuCheck? Vou fazer o teste em mim e vou explicar pra vocês o passo a passo. Vou explicar como configura, como corrigir os principais erros, os erros E1, E2 e E6, também como evitá-los e o que você nunca deve fazer ao utilizar o AcuCheck. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o endocrinogista e vamos fazer hoje o passo a passo e como fazer de maneira correta a glicemia capilar. É muito importante que você fique atento a cada detalhe que eu vou passar nesse vídeo aqui, porque um erro na ferição da glicemia capilar, um erro ao utilizar esse aparelho aqui, pode ocasionar um erro no seu tratamento. Porque o médico vai ter uma falsa ideia de como estão os seus resultados. Então, preste bastante atenção e vamos pro vídeo. Então, eu tô aqui com o aparelhinho AcuCheck Active, ele tem dois botões, o M e o S. Pra configurar ele, é muito fácil, dura em torno de 10 segundos. Também é bem importante que você faça isso, porque ele vai marcar a data e a hora que você fez o teste. Tá bom? É importante pra depois você anotar e mostrar pro médico, fica mais fácil de identificar. Então, pressiona o S e ele vai ligar. Ó, ligou, o M você modifica. Então, 12h24. Eu prefiro 24 horas aqui. O S confirma, ele vai dar aqui o horário. Ó, 19h e... Vou dar 20 horas aqui. Confirmei, vai passar pros minutos. Bom, 8h da noite, com 15 minutos. Confirmei, ele vai pro ano. 2022, confirmou. Vai pro dia e o mês. No caso, ele começa com o mês aqui. Vou colocar aqui. Ó, mês 1, janeiro, dia 23. Confirmou. Pronto, tá configurado. É importante que você fique atento também pra esse sinal aqui, ó. Tá vendo que ele tá aparecendo ali uma bateria? Quando aparece esse sinal aqui, é porque a bateria está fraca. Qual que é o tipo de bateria? É a bateria 2032. Quando ele aparece, você tem mais 50 testes de autonomia. Quando você troca a bateria, ele vai ter mil testes de autonomia. É bem importante que você fique atento a esse sinal aqui que tá piscando. Então, eu vou comentar alguns detalhes e os principais erros. E depois eu vou fazer o teste, como eu já falei. Tá bem? Vamos lá. Primeiro, você tem que observar se o aparelho tem espaço pra colocar o chip. Porque o chip, ele vem dentro da caixa das tirinhas, tá? Se for um aparelho mais antigo, ele vai ter um espaço aqui pra colocar o chip. E aí você, cada vez que abrir o potinho com as tiras, você vai ter que trocar. É muito importante que você faça isso. Esse é um erro muito frequente. A pessoa não trocar o chip, tá bom? Nesse caso aqui, se for um aparelho mais moderno, ele não vai precisar. Só tem aqui uma entrada que é pro cabo USB. Tá bem? Então, preste bastante atenção no chip. Tá certo? No meu aqui, não vai precisar. Bom, aqui no M, você consegue ver os últimos resultados do teste da glicemia capilar. Então, 85, 100. No S, você vai ter acesso às médias. Então, as médias dos últimos 7 dias, 14, 30 e 90. O que acontece aqui, que eu não fiz muitos testes, então ele ainda não tem a média. E acaba não sendo tão importante, porque ele vai somar tudo e vai dividir. Vai fazer um cálculo matemático. Então, se você tiver muita hipoglicemia, ele vai falsear, né? Vai dar um resultado bom, mas na verdade você tá tendo resultados muito baixos e alguns muito altos. A média, ele vai dar ali no meio, tá bem? Então, vou mostrar os erros agora pra vocês. Primeiro, pra realizar o teste de maneira correta, você vai inserir a fitinha aqui. O aparelho pode estar desligado, porque ele vai ligar quando ele percebe a fita. E ele vai ver aqui que a fitinha está dentro do aparelho. E o sangue é pronto pra coleta. Podem ver aqui que o sangue tá piscando. Se eu retirar a fita e não reintroduzi-la, ele vai aparecer o erro E2, tá bom? É quando a fita não foi colocada de volta. Tava pronto pra coleta, você não coletou. É importante falar isso, porque tem dois tipos de realizar a coleta. A primeira é com a fita no aparelho e a segunda é ligando. Ó, o E2 apareceu. E a segunda maneira é você ligando o aparelho, retirando, colocando o sangue aqui e depois você reintroduz. Você tem cerca de 10 segundos aqui pra fazer isso. Por que tem essas duas formas de fazer? Porque tem algumas medidas, por exemplo, paciente que tem anemia ou paciente que tem o hematócto muito alto. Se ele tiver um hematócto maior que 55 ou menor do que 25, isso vale também pra alguns pacientes que estão na UTI, por exemplo. O que acontece? O aparelho vai dar uma medida falsa se você não fizer dessa maneira. Se você não retirar, coletar o sangue e colocar de volta. Se você fizer o teste com a fita dentro do aparelho, ele não vai medir de maneira precisa se o hematócto estiver fora desse número aí. Se estiver menor que 25 ou maior que 55. Preste muita atenção nisso. Vamos começar de novo aqui, então. Eu vou inserir a fita com o aparelho desligado. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, nós temos o erro E1. Quando acontece isso aqui, esse erro E1, são basicamente três causas. Vou falar sobre cada uma delas e como você vai resolvê-las. É por erro na leitura da fita. Então, o que acontece? O sensor, aqui, ele pode ter sido danificado ou pode ter caído alguma poeira aqui, alguma sujeira. Pra limpar ele, você vai tirar aqui e vai passar álcool isopropílico. Pelo amor de Deus, gente. Não coloca água aqui, você vai danificar o aparelho. Vai estragar o aparelho. Já vi muitas pessoas pegando um cotonete, molhando na água e limpando aqui. Cerca de um mês depois, o aparelho estraga, tá? Porque não pode colocar água aqui. Então, pra fazer a limpeza, você tem que comprar o álcool isopropílico. Então, limpou. No meu caso aqui, tá bem limpo. Porque eu já fiz essa limpeza. E vamos testar agora se foi isso aqui, tá bem? Ó, vamos ver se resolveu. Não resolveu. Então, o que pode ser? As outras duas coisas. O primeiro é que a fita pode estar mal inserida, tá? Você tem que colocar ela e sentir um cliquezinho, ó. Colocar com as duas setinhas pra frente, né? Colocou de novo. Agora eu inseri de maneira correta. Ele persiste com o E1, tá bem? Então, nesse caso, é por conta da fita. O que pode ter acontecido aqui? Umidade pode danificar a fita, tá bem? Então, sempre mantenha fechado. E a outra coisa que você tem que observar é se o código, né? Se for de chip, se o código, ele é o mesmo. Nesse caso é porque ele é automático, tá bem? Então, se o seu aparelho não for automático, você tem que sempre olhar o chip, tá bom? E olhar se a fita foi feita pro AcuCheck, tá? Muito importante isso. No meu caso, o que foi? Só que aqui, olha a validade. 2020. Então, essa fita aqui não está na validade. Se, eventualmente, você tiver deixado mal encaixado aqui, ele também vai dar o erro E1. Em alguns aparelhos, quando está mal encaixado, vai aparecer o erro E6, tá bem? Esses são os principais erros. Se você sentiu falta de algum erro ou aconteceu algum outro erro no seu aparelho, coloca nos comentários que eu sempre respondo, tá bem? Como eles são menos frequentes, eu não vou estender muito o vídeo aqui, tá bem? Vou fazer o meu teste aqui pra você ver a maneira correta de realizar a coleta e testar. É muito importante que você curta esse vídeo pro YouTube e distribuí ele, pra entender que o conteúdo é relevante. São milhões de pessoas que necessitam dessas informações. Muitas pessoas não têm acesso. Às vezes porque o tempo de consulta é restrito, às vezes porque não tem acesso a um especialista. E também, as informações no manual, se você tiver que ler ali, muitas vezes só vem em inglês, é difícil de você interpretar. É muito mais fácil eu ir explicando aqui. Então, não esqueça de curtir e também ativar o sininho de notificações. E assim, cada conteúdo que eu colocar aqui, cada vídeo, você vai receber uma notificação do YouTube. Bom, vamos pro teste. Pra realizar o teste, você pode fazer com a lanceta descartável ou com o lancetador que vem junto na caixa. As pessoas se complicam pra utilizar o lancetador, mas ele é muito simples, né? Então, eu vou mostrar aqui. Você pega aqui, vai retirar e aqui já tem um espaço pra colocar a lanceta. Colocou ela, tirou a pontinha ali, você vai encaixar de novo aqui, ó. Pronto. Deu um cliquezinho, tá pronto pra utilizar. E aqui, o que significa esses dois, três, quatro? Isso aqui é a profundidade que o teste vai ser realizado. Então, se você tiver uma pele mais grossa, vai ter que colocar uma profundidade maior. Então, o aparelho sugere que você comece no dois e vá testando. Se a sua pele for mais fina, você vai trocando aqui, tá bom? Então, aqui tá tudo encaixadinho e você vai carregar ele. Carregou, viu que acendeu a luz? Pronto. Ele tá pronto pra utilizar. Você vai apertar aqui e ele vai disparar. No caso aqui, não disparou, né? Porque não tinha agulha. Vocês viram que eu não coloquei nenhuma lanceta. Porque eu vou fazer o teste com a lanceta descartável. Então, você vai fazer a higiene do local e você vai coletar nessa parte do dedo aqui. Se for no meio aqui, pode ser um pouco mais difícil de você fazer a retirada do sangue e acertar aqui, né? Dessa maneira fica mais simples de você conseguir fazer o teste. Então, higienizou tudo. Tudo correto. O aparelho, ele vai medir esse aqui, ó. De 10 até 600. Maior do que 600. Vai aparecer um HI na tela. Então, se você não sabe o que significa o HI, significa que a sua, em semia capilar, está maior do que 600. Ou seja, você tem que procurar ajuda. Independente do horário, o importante é sempre você anotar as condições do teste. Então, por exemplo, se for em jejum, você vai marcar lá. 7h30. Vai colocar a data. E vai colocar o resultado. E o que aconteceu? Então, 7h30 em jejum. Se você já tiver se alimentado, como é o meu caso aqui, você vai colocar o tempo da alimentação. Então, por exemplo, almocei e fiz o teste uma hora após. Tá bom? Então, você vai deixar isso anotado. Vocês já viram que esse aparelho aqui, ele também fornece as medidas e o horário. Se você configurou de maneira correta como eu ensinei. Mas, fica mais difícil do médico visualizar. Você tem 100 resultados aqui. O médico vai olhando. É muito mais difícil do que se você tiver escrito dessa maneira. E aqui, você não consegue configurar o horário que você se alimentou. Então, se você fez uma medida pós-prandial, depois de comer, você não vai conseguir colocar o tempo. Se você fez duas horas após, isso vai fazer toda a diferença. Porque os parâmetros do teste, as medidas, vão ser modificadas de acordo com o seu horário, com a sua rotina. Então, iniciando, vamos colocar aqui a fitinha. Vamos ver se está tudo certo. Eu expliquei ali, vamos ver se ele vai impedir o sangue. Tudo certo, ele vai impedir o sangue. Então, eu vou pegar aqui, vou retirar a proteção e ele vai aparecer aqui. Eu vou retirar o sangue. Estou tirando. Tem que ser uma quantia satisfatória para preencher tudo. Então, eu vou colocar aqui. Coloquei. Vamos ver se ele vai ler. Ó, 65. Por que eu fiz isso, pessoal? Por que eu fiz de maneira incorreta para vocês aqui? Está vendo que a quantia foi insuficiente? Então, se você fizer dessa maneira aqui, vai dar uma hipoglicemia. Se você colocar pouco sangue aqui. Ele está pedindo o sangue aqui. Vou colocar. Vamos esperar o resultado agora. 73. Então, no caso, o teste deu bom. Essa é a maneira correta de você fazer o teste de glicemia capilar. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu vou deixar uma sugestão para você aqui, que é um vídeo que eu fiz com 12 dicas para você controlar o diabetes. Para você reduzir, ajudar a reduzir a sua glicemia. Bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí